Segundo Festival de Inverno de Guapimirim, de 26 de julho a 5 de agosto. Guapimirim vai ficar em festa, com muitas atrações. Domingo, dia 5 de agosto, no Grêmio Musical Centro de Guapimirim, às 10 horas da manhã, exposição de artes plásticas até às 20 horas. Na Praça Central da Vila Olímpia, às 15 horas, recriação com o Palhaço Quilão. Na Praça Central do Vale das Pedrinhas, às 16 horas, capoeira com o Grupo Abadá. Na Praça Paulo Terra, no Centro, às 18 horas, feira de artesanatos e praça de alimentação. Às 20 horas, DJ Ralph Matos. Às 20 e 30, MPB com Pamela Fonseca. Às 21 e 30, samba e pagode com o Grupo Eternizar. Às 22, é a cerimônia de encerramento de mais um festival. Às 23 horas, o gostoso sertanejo universitário com Fabiano e Bonar. Realização, Prefeitura Municipal.